E aí o Boni me telefonou outra vez, eu soube que o Boni, nós chegamos a trabalhar nas épocas difíceis e naquela época tinha um negócio interessante. Eu trabalhando na TV Record, eu não poderia jamais ser contratado pela TV Tupi. Para eu ir para a televisão Tupi, trabalhar com a minha função de diretor, eu tinha que ficar parado um ano, sem fazer absolutamente nada. Ou seja, eu ia ser condutor de bonde, eu ia trabalhar no banco, não podia fazer absolutamente nada. É um convênio que existia entre os canais, que é uma malvadeza e uma coisa de uma ingratidão inacreditável. O Boni já estava como superintendente de operações da TV Globo. Aí ele me telefonou outra vez, como é que está? Soube que está meio ruim, aí a Record está cambaleando e tal. Eu falei, pois é, o negócio está meio difícil. Então, vamos fazer uma coisa. Você tem como vir para o Rio de Janeiro? Eu gostaria muito que você diesse para o Rio e participasse do primeiro Fantástico Colorido. Isso foi em 1974. Eu falei, olha, o que eu tinha que fazer, eu já fiz aqui dentro da TV Record. São 21 anos. Então, eu vou embora. Eu vou falar com o Paulinho, acho que a gente não vai ter problema nenhum. Falei com o Paulinho, o Paulinho não criou nenhum obstáculo. Eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Acabei participando do primeiro Fantástico, que foi assim, porque o Fantástico, quando foi criado pelo Boni, a letra, inclusive, do Fantástico, é do Boni. E a música é do Guto Graçamelo. E a ideia do Boni, no domingo, era exatamente fazer o funil da empresa. O que a empresa tinha? Dramaturgia, linha de show, jornalismo, humorismo. Então, a ideia era, das oito às dez, o Fantástico juntar tudo o que tinha de importância e afunilar dentro de um programa. E aí que nasceu o Fantástico, que é um programa que está até hoje. É evidente que hoje ele é muito mais jornalístico naquela época, tinha muito mais... Era uma outra vida, tinha aquelas aberturas, tinha um outro encantamento, um outro tipo de magia. Mas, de qualquer jeito, foi para mim uma outra abertura na vida profissional. Porque a TV Globo já tinha uma força muito grande e estava produzindo a primeira novela colorida, que tinha ainda, além do Boni, tinha o Wallach, que fazia parte do grupo Time Life, que, quando o grupo Time Life vendeu para o doutor Roberto Marinho, o Wallach, que era o diretor executivo financeiro, acabou ficando no Brasil e cuidando da TV Globo, o Arce, no departamento comercial, e o Valtek, superintendente. Foi ele, o Valtek, que levou, inclusive, o Boni para a TV Globo. E eu lembro que a primeira novela colorida foi o Bem Amado. E o Walter Clark alugou um navio e pôs todas as mídias, todas as agências de publicidade dentro desse navio, com mulheres incríveis, lindas, e foi embora para Buenos Aires. Na volta de Buenos Aires, ele abriu e botou em VT, em várias telas, o primeiro capítulo do Bem Amado, que foi uma loucura, né? Primeira novela colorida, o Bem Amado, aquela estrutura toda de... bem de... quase cinematográfica, enlouqueceu todo mundo. E o navio, quando chegou no Rio de Janeiro, todos os contratos estavam fechados. Ou seja, a habilidade do Walter Clark, na época, era uma coisa, sabe assim, de como lidar com o mercado. A única pena é que, de repente, o Walter ficou mais importante que a própria TV Globo. E isso prejudicou um pouco toda uma vida que o Walter Clark construiu, junto com o Boni, junto com o Arce, junto com o Joe Wallach. E acabou um dia na TV Bandeirantes, depois tive uma vida meio triste.